Olá, olá, queridos e queridas ouvintes do podcast. A gente está aqui iniciando mais um episódio. Hoje a gente vai bater um papo com uma mulher super atuante aí no mundo do ciclismo, no mundo do mountain bike. É fisioterapeuta também de um grande atleta que a gente já conversou com ele aqui no nosso podcast. Tem mestrado pela UFRJ e é osteopata em formação. Então a gente, quem acertou aí, ficou na mente aí, quem será que é? Acertou, quem chutou que é a Carol Vansini. Então seja muito bem-vinda, Carol. E para quem não sabe, a Carol é irmã do atleta Henrique Vansini, né? E está na estrada com ele aí há muitos anos nessa aventura louca aí que é o mountain bike. Então, Carol, seja muito bem-vinda. E hoje ela vai compartilhar aqui com a gente muitas dúvidas, né? Que os ciclistas sempre têm a respeito da atuação do fisioterapeuta. Então, cola o ouvido aí, vem de rota. Carol, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, conta para a gente um pouquinho da sua história, quem que é a Carol Vansini, né? E um pouquinho de como você se interessou por essa área da fisioterapia. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Irmã do Henrique Vansini. Isso aí todo mundo já sabe. Na verdade, ele que é meu irmão, porque eu sou mais velha. Nasci primeiro, então ele que é meu irmão. Privilegiado é ele. Mas, na verdade, quando eu entrei para a fisioterapia, fisioterapia sempre foi uma carreira que eu me interessei, que eu queria fazer. Eu sempre gostei da área de saúde. E aí eu acabei fazendo a fisioterapia meio, assim... Ah, vou tentar fazer fisioterapia e vamos ver. Eu queria medicina, mas eu não tenho muita disciplina para estudar, então eu acabei desistindo no meio do caminho. E aí, quando eu fui na faculdade, eu nunca me interessei por esporte. Nunca foi, assim... Todo mundo pensa, né? Que, ah, você foi porque o Henrique era atleta, que ele já era atleta na época que eu estava na faculdade. Mas, na verdade, não. Eu fui começar a trabalhar com ele depois que eu terminei o meu mestrado, lá em 2014. E que ele veio e me propôs, né? Ah, vamos trabalhar comigo, fazer preparação, né? Trabalhar diretamente com ele, fazer preparação para os jogos e tal. E aí, posteriormente, veio o lançamento da equipe, né? Ele montou a equipe, que hoje é a Henrique Avancini Racing. Na época, foi... O nome da equipe era Ava Project. Então, foi a primeira equipe. Que a equipe já mudou de nome algumas vezes. Mas, depois, assim... Em 2014, que eu entrei para o mundo do esporte, propriamente dito, assim... Eu sempre atendia a ele, né? Depois de formado, eu sempre quebrava uns galhos e tal. Quando ele chegava, assim... De corrida que estava muito quebrado. Aí, eu ia lá, ajudava no que eu podia. Mas não era uma coisa fixa e oficial, né? Depois, em 2014, 2015, que isso se tornou algo oficial. Que, né? A gente começou a trabalhar juntos, de verdade. E depois, posteriormente, veio a equipe. Então, assim... Eu trabalho com ele e trabalho com a equipe agora também. Ou seja, Carol. Você praticamente trabalhava todo final de semana, né? Pior que era... Acho que eu trabalhava mais quando... Eu não era fisioterapeuta oficial do que agora. Porque ele sempre me aparecia. E ele fazia assim... Caralho, estou com uma dor. Pô, me ajuda aqui e tal. Ai, meu Deus. Vamos lá. Irmão, irmã... É, não tem jeito. Domingo à noite, o menino chegava quebrado. Aí, eu tinha que tentar ajudar o quão eu podia. Mas, às vezes, eu falava... Vai, Henrique. Amanhã, eu vou dormir. Eu não quero saber, não. Mas, gente... O coração dava uma apertadinha. Eu ia lá e ajudava no que eu podia, né? Assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu fazia o que eu sabia fazer. O que eu tinha aprendido. Hoje em dia, assim... O que eu faço é completamente diferente do que eu fazia, vamos dizer, em 2014, em 2015. A gente evolui muito profissionalmente, né? Então, eu posso... Assim, tenho plena certeza de que... Coitado. Se eu soubesse o que eu sabia naquela época, eu acho que eu poderia ter ajudado mais. Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Mas, tá bom. Quebrou um galho. Ô, Carol. E, assim... É seu irmão e tudo mais. Mas, é um... É muito legal, né? Você ser fisioterapeuta de um atleta olímpico, né? Eu acho que deve dar um grau de satisfação da sua profissão muito grande. E, assim... A gente vê que você ainda não tá parada. Ainda não tá satisfeita. Ainda tá em formação. Muita coisa acontecendo. Muita novidade. Quais são os planos? O que a Carol atualmente tá se jogando? Bicho! Ótimo falar que eu me jogo em muita coisa. Mas, assim... Como eu tô... Agora eu tô no terceiro. Tô terminando o terceiro ano de osteopatia, né? E a osteopatia, ela é... É um curso que é, assim... É extremamente pesado. Pra quem não conhece, são cinco anos de curso. É quase como se fosse uma outra faculdade. Então, é muito pesado. É muito estudo. É muita informação. É muita coisa. Então... Eu até pensei em fazer outras coisas agora. Eu comecei o doutorado, mas eu tive que parar. Falei pro meu orientador. Olha... Não tá dando... Não tô dando conta de... Fazer o curso. E trabalhar. E viajar. E cuidar de casa. Não... Isso daí já deu... Foi demais pra mim. Graças a Deus ele foi bem compreensivo, né? Falou... Não, não. Tudo bem. Pode trocar. A gente resolve depois. Mas... Eu tenho ainda planos futuros, né? De fazer... Fazer o doutorado. Porque eu quero... Eu quero dar aula. Eu quero... Contribuir mais com o meio acadêmico. Né? Retribuir mais. Ajudar mais na formação de novos fisioterapeutas. Porque eu acho que hoje em dia o fisioterapeuta ele sai muito... Com uma mentalidade muito fraca da faculdade. Eu percebi isso quando eu entrei no curso de osteopatia. Que eu cheguei, assim... E eram coisas... Né? Vamos dizer assim... Que teoricamente eu deveria ter aprendido. E eu olhei e falei... Nossa... Eu nunca vi isso na minha vida. Como assim? Uma coisa tão importante, sabe? Coisa de anatomia. Ou de biomecânico. Falei... Nossa... Isso é muito essencial. Por que que não me ensinaram isso na faculdade, sabe? Então... Eu pensei... Ah... Eu acho que eu posso... Futuramente tentar ajudar... Outros fisioterapeutas a não passarem por esse momento de choque, assim... Né? Quando forem se aprofundar em alguma coisa. Mas tá nos planos, né? Vamos ver como é que as coisas vão decorrer e tal. Assim... Eu não faço planos muito fixos, não. Sabe? Muito rígidos. Porque tudo muda. A Dani que fica brincando comigo. Porque no ano passado eu falei... Ah, não. Eu quero diminuir o trabalho. Quero descansar um pouco. Aí ela falou... É, né? Esse ano... O trabalho tá dobrado. Aí o tiro saiu pela culatra. Falhou. Tô trabalhando mais do que no ano passado. Então... Não teve jeito. Eu fujo, mas o trabalho vem pra cima de mim. Aí... É o ímã. Carol, agora, assim... Uma pergunta aqui, que é bem interessante. Por que que a fisioterapia... Do seu ponto de vista, né? Por que que a fisioterapia, ela é importante pro atleta? Olha, na verdade, a fisioterapia, ela não é nem importante. Ela é fundamental. Todo atleta deveria ter um acompanhamento de fisioterapeuta. Todo atleta. Por quê? A fisioterapia, ela não só... Ela não só vai tratar, né? Ela vai ajudar o atleta a desenvolver o potencial dele máximo. Então, assim... A gente tem ainda muita visão da fisioterapia como tratamento, né? De, ah, o cara lesionou, aí ele vai procurar a fisioterapia. O cara sentiu dor, aí ele vai procurar um fisioterapeuta. E, na verdade, a fisioterapia, ela pode fazer muito mais pro pessoal. Ela pode, além de tratar, ela pode fazer com que o atleta se desenvolva e tenha uma performance muito melhor. E é o que eu vejo, assim, com os meus atletas. O trabalho que eu faço hoje com eles é minimamente de recuperação de lesão. Porque eles quase não têm lesão. Assim, a não ser que aconteça um acidente, mas isso é muito raro, né? Então, o trabalho que eu faço mais com eles é de potencializar o que eles têm de melhor. Então, a gente acha algum desequilíbrio, acha alguma disfunção e vai trabalhar aquilo ali. Mas chega um ponto em que as disfunções, elas já não são mais, vamos dizer assim, prejudiciais, né? Porque o atleta também, a gente não pode modificar tanto a biomecânica dele. E aí, o que eu faço é tentar ajudar eles a potencializar o que eles têm de bom. Então, vamos melhorar essa biomecânica, vamos melhorar essa ativação muscular, vamos melhorar essa velocidade, vamos melhorar essa força. E, basicamente, o trabalho do fisioterapeuta com o esporte, ele é muito mais abrangente, assim, do que se possa imaginar. A gente trabalha, tipo, do começo ao fim. Seja na lesão, seja na recuperação, seja na performance. A gente está ali. Acho que é o profissional que, assim, é tão pouco valorizado, mas que deveria ser mais presente, sabe? Nas equipes ou na vida do atleta mesmo. É legal você trazer esses pontos, Carol, porque, assim, eu já fui atleta e, antigamente, assim, na minha visão, a gente tinha um pouco de dificuldade dessa ligação da equipe multidisciplinar. Ainda mais dependendo do recurso da equipe, né? Vamos colocar assim. Então, se é uma equipe menor, é difícil ter todos esses profissionais envolvidos, né? E, às vezes, a gente pensava no fisioterapeuta, o treinador te fazia pensar no fisioterapeuta, só quando você tinha uma dor, né? Então, vai para esse lado que você falou do tratamento. Ah, tive uma lesão, vou tratar essa lesão, ou tratar uma dor, ou, hoje em dia, se fala muito, né? Vou fazer uma liberação, vou fazer uma massagem, então vou ali no fisioterapeuta. Só que você tocou num ponto importante, que é, por exemplo, os desequilíbrios, né? Então, esse olhar global que o fisioterapeuta tem no atleta, e aí trazer esse trabalho junto do preparador físico, junto do treinador, vai fazer com que esse processo dele se desenvolva como um todo, né? Então, acho que é uma reflexão importante, assim, para os ouvintes, porque a gente tem muitos ouvintes nossos que são atletas amadores, e, às vezes, os atletas amadores, eles não dão importância para esses profissionais que, a gente que está no meio do alto rendimento, assim, vê que é desvalorizado, né? Então, é muito legal essa reflexão. E aí, eu queria puxar para um outro ponto, que é assim, hoje a gente, puxando essa questão de mais uma atuação do fisioterapeuta, né? Hoje a gente está num contexto mundial da COVID, por exemplo. E aí, a gente tem muita sequela respiratória, e aí entrou em tona essa questão da reabilitação respiratória, do tratamento respiratório, e aí o fisioterapeuta ganhou um olhar que antes não era dado para ele, né? Que é na fisioterapia respiratória. E a gente tem essa atuação também dentro do esporte, né? A gente, você que trabalha ali com a Avancine, trabalha com a equipe de alto rendimento, o pessoal que acompanha o Avancine sabe que ele tem um trabalho respiratório, e imagino que você deva desenvolver, não sei se é você que desenvolve, você pode falar um pouquinho com a gente, mas imagino que você, como fisioterapeuta da equipe dele, tenha esse olhar também de trazer esses outros campos da fisioterapia, né? Então, comenta um pouquinho para a gente sobre mais esse ponto de atuação, e aí você pode falar bem, assim, porque a Ana, não sei se você sabe, ela trabalha com respiração, né? Então, assim, ela é apaixonada, acho que vai dar um novo podcast aqui dentro do podcast, fica à vontade. Ah, mas eu apoio super que tem isso, porque a respiração é o negócio que a gente mais faz, e é o negócio que a gente menos sabe fazer. A gente faz o tempo todo, mas não sabe fazer direito, entendeu? A gente só lembra que respira quando está com falta de ar, né? Exatamente. E eu acho, assim, o trabalho que o Henrique faz, na verdade, o trabalho de respiração mais específico, não é comigo, é com uma outra fisioterapeuta, que ele faz até a distância, a Dani Perini, eu acho que esse é o nome dela, Dani Perini, e ela é uma excelente profissional, menina ótima nessa área. Eu confesso, assim, que eu não tenho tanto conhecimento prático, né, de exercícios respiratórios, porque é um outro mundo, é assim, é uma coisa, é muito profunda, é muita coisa. Então, está no meu plano, onde eu chego lá também. Mas, é muito importante, porque faz toda a diferença para o atleta, a mecânica da respiração, e aí é onde eu entro, né, com os meninos e com o Henrique. Porque, se você tiver ali uma costela que não está trabalhando bem, ou se você tiver alguma hipomobilidade de vértebras torácicas, desculpa se eu estiver falando com termos muito técnicos, mas, né, se você tiver, assim, pouca movimentação das vértebras lá, das costas, ou se você tiver até, não sei, alguma tensão de ligamentar na parte de estômago, de víscera, de intestino, ou na cervical, nos músculos acessórios aqui do pescoço, todos esses que trabalham na respiração. Se essa mecânica não estiver boa, o cara pode fazer o melhor trabalho respiratório que for. Ele pode pegar o power brief, ele pode pegar o que for, ficar lá espurrando, espurrando, respirando, esperando que não vai dar certo. Então, assim, o que eu falo para os meninos é, vamos com calma, vamos na base primeiro. A mecânica está boa? Se a mecânica estiver boa, ela por si só vai fazer com que a sua respiração fique melhor. Vai fazer com que você inconscientemente faça a expansão e a expiração do jeito melhor. Então, assim, a mecânica está no boa, o resto é, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, entre aspas, né? Mas, sempre que, amador que me procura, ou, né, atletas que não têm tanto acompanhamento profissional, falam, cara, não adianta você querer fazer milhões de técnicas, ou milhões de aparelhos e coisas mirabolantes. Vamos trabalhar aqui o diafragma, vamos soltar esse diafragma primeiro? Vamos soltar essas costelas aqui, esses músculos intercostais? Porque se estiver tudo garrado ali, não adianta. Vai continuar trabalhando mal. Então, a dica que eu dou é, procure, vai na base, trata a base primeiro, trata a mecânica. Quando a mecânica estiver boa, aí a tua respiração vai estar boa também. Automaticamente, você vai fazer com que aquilo ali funcione melhor. aí você parte para o próximo passo, que é fortalecer a respiração, entre aspas, né? Mas assim, melhorar e fazer com que a sua respiração seja mais eficiente quando você está num nível muito alto de demanda respiratória. Até porque, Carol, a posição na bike é uma posição agressiva, dependendo das vezes, né? Sim. Então, entra muito naquela questão que você falou, você tem uma tensão em algum local que está impedindo que você, por exemplo, expanda seu tórax, né? Mais ou menos. Ou que seu diafragma, ele consiga se contrair ou relaxar de forma mais eficiente. Porque uma coisa é a gente respirar em pé, uma coisa é a gente respirar sentado, deitado. Outra coisa é você ter todo esse equilíbrio corporal, né? De relaxamento e tensão, enfim, tudo no lugar certinho, para quando você sentar na bike, você ter aquela eficiência, né? Tanto mecânica de produzir a força e de se deslocar, além do componente respiratório envolvido, né? Então, é muito mais complexo do que simplesmente fazer um exercício com o power brief, né? Tem disso, né? Na bike, a posição da bike é diferente. Então, não é a mesma coisa. O cara que está na bicicleta, ele não vai respirar do mesmo jeito que o cara que está correndo. Então, a gente tem que saber trabalhar essa mecânica para depois partir para o exercício respiratório em si. Senão, vai ser tiro na água, não vai funcionar. Pode ser que funcione um pouquinho, mas não vai funcionar do jeito que deveria, né? Mas, é bem interessante essa fala sua, porque eu vejo isso muito nos atletas, né? O cara não fez uma faixa aeróbica boa, assim, e já quer começar os treinos lá fazendo tiro de 2 minutos, tiro de 15 segundos, fazer um monte de coisa mirabolante, sendo que o básico do treinamento que é o cara sentar lá na bicicleta, fazer um trabalhinho de zona 2, zona 3, bem feito, bem compactado, ele não fez. Então, assim, eu consegui enxergar bastante isso aí que você falou e complementando também a frase do Gustavo, acho que o mais difícil disso tudo é a questão de controlar a respiração. Quando você está ali no meio da prova, o bicho está pegando, você tem que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, frear, passar a marcha, pular um buraco, tá ali uma pedra, tomar o gel, tomar água, pensar o que você vai fazer na próxima curva. Assim, essa questão da respiração é bem complexa, bem complexa mesmo. O treinamento respiratório, ele é justamente para isso, para que na hora que você precisar saber, ter esse controle, você tenha. Você não vai treinar, a Ana pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas você não vai treinar respirar mais, você vai treinar como controlar a sua respiração, em que momento você vai respirar mais, em que momento você vai expandir mais ou expirar mais, então, o treinamento, ele entra muito nisso, e para que isso se torne inconsciente, para que você não precise pensar, ah, não, agora eu tenho que fazer tal coisa. Então, ele entra muito nisso também, né, do atleta, ele conseguir fazer com que isso seja natural para ele, sem que ele precise forçar nada. Não, com certeza é isso que você disse, Carol, e às vezes as pessoas tentam, ah, power breath é força, e aí pega o equipamento como se estivesse pegando um peso para fazer uma rosca bíceps, né, e aí, meu senhor Jesus, tem que ter muita calma, não é só pegar o equipamento e ler o manual e fazer, com certeza tem que, primeiro, liberar a respiração, que é a mais importante, e tem uma pergunta de um ouvinte, que eu vou pegar o gancho agora, ele perguntou sobre o clipe nasal que o Avancine usa, não usa, por que que ele usa, e aí fica todo mundo, ah, será que é legal, será que não é, faz efeito, não faz, e você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Olha, o que eu sei, né, quando ele usa e por que que ele usa, assim, né, quando, se um dia ele usa e outro dia ele não usa, eu não sei te dizer isso, porque aí vai muito a cabeça dele, assim, quando ele quer, ele usa, e quando ele não quer, ele não usa, mas o clipe, ele funciona muito justamente para você dilatar, né, as vias aéreas e conseguir fazer com que a entrada do ar seja maior, né, até por isso que eles pedalam com a boca aberta, é para realmente, assim, aumentar a entrada de ar, que você diminua ao máximo a força de inspiração, né, então assim, se você tem uma entrada maior, você vai ter mais ar entrando, que facilita um pouco, né, mas o clipe, ele é, ele é unicamente para isso, agora, porque ele usa, assim, tem dia que ele usa, tem dia que ele não usa, eu não sei, aí vai do feeling dele, né, e assim, o atleta, ele tem que se conhecer muito bem, e saber o que ele precisa, e quando ele precisa, não adianta ele ter um monte de coisas e querer usar tudo ao mesmo tempo, não, ele tem que saber quando que uma ferramenta vai ser útil, e quando que uma ferramenta vai ser só peso, então, vai muito do autoconhecimento do atleta, né, a gente dá para ele todas as ferramentas, ele dá todas as possibilidades, e aí ele que vai escolher, né, então, ele tem que se conhecer para saber quanto que vai usar ou quanto que não usa. Entendi, e ainda pegando esse gancho, assim, das curiosidades, das coisas que a gente, né, que as pessoas veem e às vezes não entendem se faz, se não deve fazer, o treinamento, ele deve ser feito exclusivamente na academia, em aparelho, ou você acha que também é legal fazer treino com peso corporal, em qual situação você acha que se encaixaria cada um? Explica um pouquinho sobre a sua visão desse assunto. Então, no nosso caso, os nossos atletas, eles fazem os dois tipos de treinamento, né, tanto treinamento de força com carga e fazem os agachamentos e tal, mas assim, já avisam a galera que não é nada aleatório, é uma coisa que eles fizeram testes para saber qual carga que podia pegar, para saber exatamente qual exercício, né, eles poderiam fazer, a frequência e tudo mais. Então, assim, não é um negócio, ah, pega um babarra, bota nas costas e faz um agachamento. Não, não é assim, é um negócio estudado, porque esse é um exercício que causa muita lesão, muita. Ele é um exercício simples, é fácil de se fazer, mas como diria um professor meu, é fácil de fazer, é fácil de errar. Então, assim, se você consegue fazer ele bem, pode ser que você faça ele muito mal e te lesione de uma forma muito grave, muito ruim, que vai perdurar por muito tempo. Então, a gente trabalha tanto essa parte de força, mas eu também faço trabalho com exercícios, vamos dizer assim, funcionais, né, que são tanto para correção de alguma deficiência, alguma debilidade que eles tenham, ou para potencialização, né, para melhorar ou para potencializar alguma característica, alguma coisa. Então, a gente trabalha as duas, as duas frentes. E, normalmente, assim, o que a minha parte, que é a parte dos exercícios funcionais, é a parte dos exercícios de força, quem controla, quem vê, tudo é o treinador, né, o Hélio, que é o treinador deles. Mas os exercícios funcionais, assim, normalmente a gente usa peso do corpo. Eu não sou muito de usar carga. Às vezes, uso um pezinho, assim, de um quilo, dois quilos, só para, quando é alguma coisinha, de levantar o braço, assim, mas nada muito, vamos dizer assim, que vai fazer diferença, que vai ganhar massa muscular. Não, o objetivo não é esse. Mas a gente trabalha muito isso e com os anos que eu tenho feito isso com eles, assim, e com outras pessoas também, a coisa que eu percebo que faz mais diferença para eles são os exercícios. O quanto que eles conseguem modificar na estrutura na bike, o quanto que eles conseguem melhorar na, vamos dizer assim, na mecânica, né, do corpo, dentro e fora da bike, o quanto que eles conseguem melhorar de dores, que tinham assim, ah, eu pedalava, mas que é campeão. Acho que não existe um ciclista que não sinta dor lombar. Todo ciclista tem dor lombar. Então, o quanto eles conseguem melhorar de dor, é, é, assim, os exercícios são o que trazem o melhor resultado para isso, sabe? E, assim, como eu tenho atletas que eu não vejo, não atendo, né, porque eles estão em outra cidade, então a única intervenção que eu posso fazer com eles é o exercício, eu vejo assim, que dá um, tem um benefício muito grande. Quando eles aplicam e fazem direitinho, traz um resultado muito bom para eles. Então, eu sempre recomendo, olha, primeiro vamos da base, que a base são esses exercícios. Vamos construir um corpo que aguente uma carga. E aí, depois você parte para os exercícios de força, né, bota a carga a mais. Então, primeiro você tem que aguentar a carga do seu corpo. Se você não está aguentando a carga do seu corpo, quer botar mais 20kg nas costas? Não vai dar certo, né? Vamos passo a passo porque a gente só tem esse corpo aqui. Se estragar, no que já era, o conserto é caro. Carol, você estava falando sobre o agachamento e aí eu pensei assim, o quanto é importante o pé, né, no agachamento, a instabilidade, às vezes tem gente que, né, supina o pé, prona, vai para dentro, vai para fora e o agachamento sai daquele jeito. E no motomec também a gente usa muito o tornozelo, né, para transferência de força e a imobilidade das articulações, o trabalho da musculatura intrínseca. Isso é importante? O esporte, ele já vai trabalhando isso? Você faz algum trabalho específico para essas musculaturas ou depende muito do caso? Assim, depende, mas em geral eu faço. Porque pé, pé é uma coisa que não importa. A gente sempre acaba mexendo no pé. Ele, ele, ele é o que sustenta e ele é que vai dar, ele, ele é um captor, ele vai dar uma entrada de informação para o corpo de ajuste. Então, se o teu pé não está, vamos dizer assim, eu não gosto muito de dizer que ele tem que estar pisando certo, porque cada pessoa vai pisar de um jeito, né, a gente não pode muito botar isso numa caixa, a não ser que seja algo que esteja causando dor ou lesão para ela, mas eu digo assim, se você, ah, piso coronado, está te causando dor? Não está te causando dor, filha? É o que é um jeito de pisar. Pega a vida, entendeu? Mas, o que eu sempre tento fazer é, eu analiso a mobilidade. os ossos intrínsecos ali, os ossos do pé estão movimentando? A articulação, o tornozelo e ali a da tíbia, da fíbula, elas estão fazendo o movimento que tem que fazer? Os músculos, eles estão muito tensos ou eles estão meio frouxos? Como é que está? Esses ligamentos, eles estão segurando? E aí, a partir disso é que eu vou traçando, mas, em geral, eu sempre mexo no pé. Pé é uma reclamação constante, a gente, a galera... Então, acho que a sapatilha não é uma coisa muito confortável, né? Ela meio que espreme um pouco o pé, porque acho que foi feito só para o pé europeu e o pé dos brasileiros é um pouquinho mais avançajado, fica meio espremeido dentro do negócio, né? Então, a gente está sempre meio que trabalhando um pouco a mecânica, dando uma liberada nos afins ali, fazendo com que funcione bem. E aí, se tem o movimento, está bom, se os movimentos das articulações está bom, quando ele pisar, quando ele pedir força, quando ele botar carga, ele vai conseguir se ajustar. Mesmo que, no normal, ele pise, vamos dizer assim, de uma forma não muito certinha, mas ele vai conseguir se ajustar. Ele vai achar um eixo que ele consiga trabalhar bem. Então, é o meu trabalho é esse. É achar o que não está movimentando e dar movimenta. Mobilidade é vida. Carol, e assim, é bem interessante, não sei se os ouvintes que estão aí têm essa mesma vivência minha, sempre no começo de temporada, eu sempre busco um fisioterapeuta para fazer uma avaliação minha, e a gente vem daquele período de treinamento, final de temporada, tudo mais, depois a gente passa o off-season, aí eu gosto de iniciar a temporada fazendo uma avaliação com um fisioterapeuta, aí já tem que ser um fisioterapeuta esportivo, para ver realmente o que está muito fraco. Então, assim, aí ele faz a avaliação de tudo que está muito ruim e escreve uma série de exercícios, só que são assim, exercícios que eu vou fazer na academia, o pessoal fica assim, me zoando, que isso, cara, você vai ganhar dinheiro no sinal assim, não sei que lado, eu relaxo, deixa eu fazer meu negócio aqui, e uma dessas é até fortalecimento de tornozelo, que eu estava fazendo e o cara estava me olhando, só que assim, eu estava tão concentrado fazendo o negócio, só que ele é tão difícil que você fica só com uma perna, tipo, joga a perna para a direita, depois, a que está de pé, a que está sem encostar no chão, você joga ela para a direita, depois você joga para a esquerda, joga para trás, para um lado, para o outro, faz esse ciclo aí dez vezes, só que você faz com uma perna, depois você faz para a outra, quando eu acabei, assim, eu estava todo tomolhado e pingando, aí o cara perguntou, o que você está fazendo? Fazendo um fortalecimento aqui para o tornozelo que é fraco, aí comecei a explicar para o rapaz, ele, nossa, esse exercício aí é diferente, que legal, quem te prescreveu, aí eu fui explicar para o rapaz, que era fisioterapeuta, esportivo, aí o cara começou a ver que, tipo assim, não era exercício aleatório, assim, da cabeça, ou então coisa de circo, nem nada, sabe? Mas é bem interessante e para os ouvintes que estão aí, eu sugiro bastante fazer uma avaliação inicial com o fisioterapeuta para ver o que está de errado, porque, assim, o que eu vejo muito também em musculação, às vezes o atleta, ele tem um quadríceps, quadríceps é a parte da frente da coxa, né? Muito forte e a parte posterior bem enfraquecida, só que o cara não faz nenhum exercício para a parte posterior e está lá, fazendo agachamento, fazendo leg, tudo para a parte anterior, então, assim, isso acaba gerando uma descompensação no equilíbrio muscular maior do que ele já tem, que é péssimo, é uma hora, assim, vai dar lesão. Vai, com certeza. E a ideia é justamente essa, e a gente achar, é ser específico, né? Acho que você deve perceber bem isso, assim, se você fosse pegar vídeo na internet, eu pego meus vídeos, meus exercícios, eu pego tudo na internet, eu não mito para ninguém, eu vou lá, eu procuro a galera que faz exercício, ou se eu penso em algum exercício e não tenho vídeo, eu a mesma faço, mas eu confesso que eu sou meio, meio, meio capenguinha, assim, às vezes eu não consigo fazer exercício tão bem, mas eu procuro, eu pego os exercícios da internet, no Instagram, mas a diferença é, eu sei exatamente o que aquela pessoa vai precisar, então, eu vou dar um exercício específico para aquela pessoa, para ele fazer o que vai ser bom para ele, né? Igual esse cara fazendo o exercício de quadríceps, ele pode pensar que vai ser bom para ele, vai, vai ser bom, você pode fazer, se você pegar 60 exercícios, dois ou três vão ser bons para você, mas o que faz a diferença do acompanhamento profissional é esse, é que eu vou te passar três exercícios só que vão ser bons para você, então, o que você gastaria uma hora fazendo, você vai gastar 15 minutos, que é o que os meus atletas fazem, eles gastam 15, 20 minutos fazendo os exercícios, que são os específicos para ele, e eles terminam pingando também, porque não é moleza, só porque é pouquinho quer dizer que é moleza. Paulinho, engraçado é que a galera atizou, falando o que é isso, mas depois, no meio da temporada, eles falam, uai, Paulinho, você está voando, o que você fez? Aí você fala isso, você não lembra, não? E é engraçado, porque assim, a minha rotina de treino, quando eu vou no salão de musculação, eu chego no salão, os 15 primeiros minutos que eu fico ali, são só exercícios de mobilização articular, e assim, eu estou morando em uma cidade pequena, assim, aí eu fico lá, no colchonete lá, joga a perna para um lado, joga para o outro, aí gira o braço, porque eu tenho dois problemas, um problema em cada um, porque de vez em quando eles costumam sair, sabe? Aí eu fico lá fazendo as coisinhas lá, o pessoal fica só olhando de rabo de olho, assim, eu sei que no final das contas, de exercício mesmo, deve dar o que você falou aí, Carol, é 15 minutos, é um agachamento, um estife, agora o resto, ou é mobilização, ou então é fortalecimento de lombar, que tem bastante dor na, tinha, né? Graças a Deus. Bastante dor na lombar, é glúteo, mas é bem, é em cima do que você falou mesmo, é 15 minutinhos ali, acabou. É, não precisa muito, se você souber o que você precisa, e for pontual, e for, né, vamos dizer assim, intencional, sempre falo isso para eles, a gente tem que, tem que ser intencional naquilo que a gente está fazendo, você tem que saber o que você precisa, e fazer aquilo, nada mais, você vai ter o resultado que você quer, você vai ter o ganho que você precisa ter, e aí vai passo a passo construindo aquilo ali, né? E, Paulo, mobilidade, mobilidade é tudo, a gente, eu tenho muita gente que fala, ah, eu estou encurtado, não, encurtamento não existe, não existe músculo curto, músculo ele não encurta, o que acontece é mecânica, é um problema articular, então você tem que devolver a mobilidade da articulação, e aí o seu músculo vai se adaptar àquele novo movimento, só quem encurta é quem fica imobilizado, quem põe um gesso lá e fica seis meses, aí o músculo encurta, mas ele tem que ter o tamanho normal dele também, entendeu? A gente tem que dar essa mobilidade, e cada vez mais aumentando o nosso, vamos dizer assim, o nosso limiar de dor para aquele movimento, é eu ir aguentando um pouquinho o que eu aguento, ah, eu aguento fazer esticar até aqui, então agora eu vou aguentar um pouquinho mais, agora eu vou aguentar um pouquinho mais, sempre, né, indo dentro do limite da pessoa, como atleta, é óbvio que ele vai sempre querer para passar esse limite cada vez mais, mas uma forma normal, eu sempre falo, cara, você não precisa fazer o que um atleta faz, você tem que fazer o que é bom para você, o que você vai se sentir confortável, entendeu? Mas mobilidade é tudo, sem mobilidade a gente não funciona. Ô Carol, em algum momento, ou em alguma situação específica, assim, você costuma utilizar exercícios em base instável, você tem alguns, você acha que são efetivos para algumas situações, para que que eles poderiam servir? Porque às vezes a gente vê muitos ciclistas, ou muitos atletas de outras modalidades também, fazendo exercícios em base instável, algumas vezes uns exercícios até perigosos, né, sei lá, um agachamento com uma barra nas costas, em cima de um bozu, alguma coisa assim, e fazem porque acham legal, acham que vai dar views no Instagram, né, só que na verdade acaba sendo perigoso. E assim, a gente tem, eu acredito que, eu não estudo muito essa área, né, mas eu acredito que a gente deve ter algumas evidências sobre a utilização dessas bases instáveis para algumas situações específicas, né. Então, você costuma utilizar em algum, alguma situação, ou algum momento do processo de, de treino da temporada, como é que funciona? Eu uso, mas eu confesso que eu uso bem pouco, assim, pensando aqui agora no que eu passo para os meninos, ou para outras pessoas, eu uso bem pouco, sabe. A base instável, ela é muito boa, sim, para quando você quer um, um tipo de ganho, né, quando você quer um ganho de, de mobilidade articular, vamos dizer assim, por exemplo, porque normalmente a base instável vai estar no pé, né, você vai estar em pé naquilo, ou você vai estar com apoio de mão. No pé, a gente tem os receptores, né, vocês sabem disso, um monte de gente que estuda pra caramba aqui, esses receptores, eles respondem à instabilidade também, né, então, eles vão fazer com que haja a contração muscular, ou com que haja o ajuste, né, por tensão, pela, por conta da instabilidade. Mas, isso não pode ser trabalhado de uma forma leviana, desse jeito, igual que você deu o exemplo, do cara subir no bozu, com uma barra nas costas. Isso daí, ele tá querendo, eu não sei nem, eu não sei nem o que que eu falo, com uma pessoa que faz uma coisa dessa. Sinceramente, eu vou, na verdade, eu acho que eu até agradeço, eu vou falar, obrigada que você tá me dando emprego, porque, tipo assim, o cara tá querendo se machucar. Pra mim, a única, a única justificativa é essa, ele tá querendo se lesionar. Não tem justificativa você fazer um agachamento, uma barra em cima de um bozu. Desculpa, pra mim não faz o menor sentido. Até porque você tá botando uma carga muito forte em cima, você tá fazendo um movimento que é um movimento agressivo pra tua lombar, pro teu quadril, e você precisa de uma base estável pra conseguir manter o movimento em cima. Porque se o teu pé tá instável, se o teu pé tá assim, como é que tá a lombar? A lombar vai estar em cima. Entendeu? Então, você imagina como é que o cara vai ficar depois disso. Eu preciso que alguma coisa esteja estável pra segurar o meu movimento em cima. Pra que a minha lombar movimente da melhor forma. Não estraga a surta. Mas, eu não tenho nada contra exercício de de em base instável. Mas, ele tem que saber, eu tenho que saber o porquê que eu tô fazendo aquilo e em que momento eu tô fazendo aquilo. Qual é o meu objetivo com esse exercício? Por que que eu tô fazendo esse exercício? Ele vai ser realmente bom pro meu atleta? Ele vai ser realmente bom pra mim? Se não, você só tá sei lá, perdendo tempo ou pior ainda, levando a uma lesão. Isso aí é bem, bem interessante, porque quando eu vou, agora até que eu não tô fazendo, não, mas quando eu faço algum exercício em base instável, eu procuro não usar o peso, quer dizer, usar só o peso corporal, porque já é um exercício que você tem que ter muita força e a questão também de perceber onde é que tá seu corpo direitinho pra contrair e fazer o gesto técnico correto. se você põe um peso a mais numa barra, pode ser até uma barra sem nada, mas uma barra sem nada é pelo menos 15 quilos a mais e é bem, bem tenso assim e de experiência minha eu só faço um exercício sem carga, só com peso corporal quando eu tô em cima de um disco de equilíbrio, em cima de um bozu, em cima de bases instáveis. Não tem necessidade, a gente, você consegue ter resultados muito mais seguros, vamos dizer assim, você consegue dar input pro teu corpo de uma forma muito mais segura quando você usa a carga numa base estável do que quando você usa numa base instável. Então, assim, não tem porquê. O uso da base estável é excelente, como eu falei, é muito bom pra você ter essa noção de propriocepção, de equilíbrio, de conseguir manter o teu corpo quando ele tá querendo vacilar ou até de reajuste. Eu acho que até o reajuste acho que é o mais, vamos dizer assim, o ganho melhor que a gente tem com base instável. Porque você vai estar ensinando o teu corpo, olha, quando você estiver numa situação em que você está instável, em que você não tem uma base segura, é desse jeito que você tem que trabalhar, é desse jeito que você tem que se mover. E aí você cria aquela memória muscular, você vai criar, dar novos caminhos pro teu corpo. Porque o exercício nada mais é do que isso, é você ensinar o teu corpo a como se comportar nas situações, pra quando ele tiver a situação, ele conseguir agir daquela forma, sem se machucar. Tem a parte instintiva, mas aí geralmente o instinto machuca depois. é interessante que quando a gente olha com olhar crítico assim, talvez a gente possa pensar que esses exercícios, igual você falou, o exercício na base instável talvez ele traga um ajuste pro corpo, porque você tem que mobilizar toda a estrutura, né, pra realizar aquela tarefa. Só que talvez seja um passo além, porque às vezes a gente, dependendo do atleta, ele gera uma instabilidade até mesmo na base estável, né. Então, por exemplo, o Paulinho deu um exemplo de exercício que provavelmente muita gente não consegue fazer. Então, só de você tirar um dos apoios do chão, que é um dos pés, e ficar sobre um único pé e ter que movimentar o seu membro em várias direções, mudando ali a posição do seu centro de massa, isso já vai gerar uma instabilidade na base que é estável, né. Então, pra que dependendo, né, pra que que eu vou tentar pisar, como é que fala, qual que é aquele termo? Colocar o carro na frente dos bois, né, se eu não faço nem o básico, né. Então, é legal a gente trazer esses pontos também, porque as pessoas ficam muito ligadas no que tem na internet, vê um atleta fazendo, quer fazer igual, acha que dá resultado, mas é toda essa questão, né, o profissional tá aqui justamente pra isso, pra gente poder olhar o atleta, ver qual que é a necessidade dele e ajudar ele no processo, né. Gustavão, isso aí é uma coisa que eu já escutei demais dos meus atletes, de alguns, né, falando assim, não, porque eu vi o Henrique fazendo isso, cara, velho, mas o Henrique já tem, sei lá, 20, tem quantos anos de treinamento? Mais de 20, não tem, Carol? Ah, por aí, acho que de equipe, assim, de atleta profissional, deixa eu ver, acho que desde os 15, mais ou menos, é por aí, ele tá com 32, não sei, matemática, não é meu forte, mas... Aí eu falo, pessoal, que eu falo, cara, mas o Henrique Avancini já treina mais de 20 anos, você tá, você tem 5 anos, você tá querendo fazer um negócio que o cara já faz, já tá com o corpo adaptado, então, assim, calma, filho, vamos por partes aqui, dois tezinhos no chão, uma barrinha nas costas, sem pezinho, vamos fazer o movimento certo aqui, ó. Consegue nem ficar só sozinha, aí que já quer ficar em cima de uma bola, de joelho na bola, só por aí, viu, a Kate, de joelho na bola, aí quer ficar de joelho na bola. Que eu falo assim, não, calma, calma, filhão, vamos por partes, vamos por partes. É isso aí. Muito bom. Ô, Carol, existe alguma, na sua experiência, assim, com os atletas, né, de ciclismo, existe alguma deficiência, seja de mobilidade, seja de equilíbrio muscular, seja estrutural, enfim, existe alguma deficiência que você observa com mais frequência, que é um ponto, assim, que talvez, uma mensagem para fisioterapeutas que vão trabalhar com atletas ciclistas, ou até mesmo para os ciclistas, né, olha para esse ponto que vai ser importante. Tem, tem sim. Assim, o que, vamos dizer, a queixa mais, mais comum, e a que é o mais ouço, seja atleta amadora, ou seja, os profissionais que eu trabalho, que eles sempre reclamam é dor lombar, mas aí vem aquela, a dor lombar, é porque a lombar está com um problema, ou é porque a lombar está compensando um problema? Em geral, a lombar está compensando um problema, justamente pelo, pelo posicionamento na bicicleta, não, não, em questão de bike fit, nem nada disso, mas pelo, pelo gestual mesmo, do esporte, né, a posição que o atleta fica, ela é de muito movimento na região de lombar e quadril, né, a pedalada, ela causa esse movimento, você tem constantemente isso aqui, mesmo que seja pequeno, pequeno assim, é um movimento vertebral, então é um movimento pequenininho, que a gente não consegue ver tanto, mas tem uns atletas que tem aquilo ali tão solto, que dá para você perceber, principalmente na lombar baixa ali, né, mais perto do quadril. E aí, o que que acontece? Geralmente, esse movimento ali está mais exacerbado, está mais forte, porque em cima, na torácica, está travado, pelo gestual, o cara está aqui em cima, está com o braço travadão, e aí ele faz isso aqui, na bicicleta, ele afunda o pescoço e trava aqui os ombros e trava a escápula lá atrás, e aí quando eu vou testar, as vértebras torácicas, elas não movimentam, é como se fosse uma, ou o cara é curvado, né, tem uma cifose grande, mas sem movimento, ou o cara é chapado e não tem movimento. Então, o nosso corpo, ele funciona da seguinte forma, é igual uma empresa. Se eu tenho um departamento que não está funcionando bem, outro departamento vai ter que compensar. Se eu tenho um funcionário que não está fazendo a parte dele no trabalho, outro funcionário vai ter que compensar porque a empresa não para. Então, se a torácica não está movimentando, que é o trabalho dela, é movimentar, a lombar vai ter que movimentar, ou a cervical vai ter que... Alguém vai ter que pagar o quarto e isso aí. Em geral, e a lombar. Justamente pelo movimento, pelo gestal da bike, que já é um movimento que pede essa mobilidade lombar um pouco maior. Então, assim, aqui já está movimentando muito, então vamos continuar movimentando mais. Aí o cara chega no consultório e fala, nossa, estou com muita dor lombar e tal, estou com muita dor no glúteo, acho que é o ciático, blá, blá, blá. E aí você vai lá, mexe na lombar, mexe no do quê? Passa, sai, não sei o quê, faz o caramba 4 e o cara melhora, mas volta a dor. É porque o problema não está ali. Em geral, o problema está em outro lugar, né? Em geral, é a falta de mobilidade do thorácico. Então, a minha dica é, olha a thorácica do seu atleta, olha a cervical do seu atleta, que provavelmente ela não está movimentando bem. Então, você vai lá, mesmo que você não seja o osteopata, não saiba manipular, mas você pode liberar a musculatura, você pode só ir lá e mexer na vértebra, vértebra para o vértebra, você pode ajudar na mecânica das costelas, você pode fazer milhões de coisas que são do escopo da fisioterapia normal. Então, dá uma olhadinha, dá uma, assim, uma atençãozinha com carinho para as costelas, ali para a torácica, que a lombar, com certeza, vai responder bem depois disso. dica top, hein? E somado a isso, né, Carol, eu vejo que também talvez tenha a carga gerada pela trepidação do terreno, né? Quando a gente fala de motobike, por exemplo, né, o Paulinho, você que está na prática aí, então, além da posição, além da quantidade de tempo que você vai ficar naquela posição da mecânica da pedalar, ainda tem a trepidação que com certeza gera uma carga muito grande na região, né? Uhum, o impacto termina igual, não sei aonde que eu li, a Carol vai me corrigir se eu estiver errado, mas a questão do impacto, ela vem, passa, ela vem só dissipando, passa pelo pé, aí vem pela potorrilha, quadríceps, glúteo, termina na lombar para não subir e chegar na cabeça, não sei se isso é verdade, sei lá, se é mito, mas pelo menos que eu li que é isso, então é por isso, pelo menos que eu vejo assim, que a lombar sofre tanto, que ela é o ponto final assim, para não deixar esse impacto, essa vibração chegar até na cabeça, onde é que vai dar um problema mais certo. É, em geral, como a lombar, ela é um ponto de apoio também, né? Vamos dizer assim, no quadril, você está sentado ali no cilindro, então ela é um ponto de apoio, você acaba recebendo todo, a lombar, ela é feita para isso, ela é para aguentar o impacto, tanto o impacto que vem de cima, quanto o impacto que vem de embaixo, mas assim, se o cara está botando um impacto que ele não está, na verdade, nem que ele não está pronto para receber, porque o nosso corpo ele está pronto, mas ele não está ajustado para se adaptar àquele impacto. Aí é que está. Ele ainda não está com a mecânica do corpo dele pronta para se adaptar. Quando o impacto vem, o que eu faço? E é uma coisa rápida, o corpo tem que se ajustar de forma rápida. E aí, o atleta que tem, vamos dizer assim, esse ajuste mecânico bom é o atleta que vai ter menos lesão. Não é o atleta que, ah, ele não tem um impacto ou por que isso, por que aquilo, ou por que ele faz exercício da O, ou por que... Não, é porque o corpo dele já sabe se ajustar. Essa é a diferença do cara que começou há um mês e do cara que começou que já está há 10 anos aí. O corpo dele já está adaptado àquele impacto. Muito bom. Carol, vamos para um outro assunto aqui que, às vezes, é negligenciado pela galera e também gera uma certa... Talvez... Vou falar dúvida, assim, mas eu vejo que é muito negligenciado, que, às vezes, é dar uma tensão a ser flexível, né? E aí, quando a gente está falando da bike, a gente já falou muito aqui das posições agressivas que, em alguns momentos, exigem, né? E a galera não dá importância para esse... para esse aspecto que precisa ser trabalhado durante a temporada, né? Você costuma pegar muito atleta que não é flexível e precisa desenvolver a flexibilidade dele antes de avançar para outros tipos de treinamento e você vê que os atletas são, de fato, um pouco resistentes para esse tipo de treinamento. Como é que você aborda isso com eles? Como é que você fala, né? Da importância da flexibilidade para o ciclista, no caso. É bom porque os ouvintes vão pegar essa dica aí também. Ah, assim, no ciclismo, a gente tem que ter muita... Tem que achar um equilíbrio entre a flexibilidade, né? A mobilidade... Eu prefiro o termo mobilidade do que flexibilidade, porque a flexibilidade a pessoa acha que é aquela que ela vai se entortar toda e puxar a perna lá na cabeça. Esse tipo de flexibilidade um ciclista não precisa ter. Se você for um ginasta, aí tudo bem, mas se você está no ciclismo, não é zero necessidade de você conseguir fazer isso. Se você quiser, tudo bem, mas é zero necessidade. Mas o foco, assim, o que eu gosto de trabalhar é a mobilidade, que é justamente essa força, essa estabilidade e adaptabilidade junto com a flexibilidade. Então, você dar isso para o seu corpo é você dar a capacidade a ele de se adaptar, né? A flexibilidade, a mobilidade, ela é muito negligenciada porque as pessoas acham que precisa só de força. Ah, não, vou subir na bike, vou pedalar, só que é um esporte que tem muita mudança de velocidade, que tem muita mudança abrupta de terreno. você tem que reagir a coisas muito rápido. Então, se você só é forte, se você só pedala forte, mas o teu corpo não está móvel o suficiente, se as tuas articulações não conseguem se mover o suficiente, você vai pegar um buraco e vai cair, porque o teu tornozelo não vai conseguir se movimentar, o teu quadril não vai conseguir movimentar, você vai derrapar mais fácil, você vai ter acidentes com muito mais frequência. E eu vejo muito isso. Geralmente, os atletas que não trabalham esse lado de mobilidade, de flexibilidade, eles têm muito mais quedas, porque eles não conseguem fazer com que tenha esse tempo de reação rápido, de, tipo, eu estou prestes a cair, mas eu vou mudar minha direção e vou me adaptar e vou conseguir passar por isso aqui. Então, esse trabalho de mobilidade, ele faz muito isso com o corpo também, porque a mobilidade não é só aquele, né, ah, vamos puxar aqui e ah, vamos esticar lá. Não, é um... Eu lembro o que a galera faz antes da academia, né, falar, estou puxando o braço, estou alongando, diferente. Outra coisa, isso é outra coisa, isso não é trabalho de mobilidade, não é trabalho de flexibilidade, não, não é o que eu passo. Você nunca vai ver meus atletas fazendo assim, a não ser que eles estejam com alguma dor e está fazendo porque eles querem, mas eu nunca vou mandar ninguém fazer isso. É diferente, o trabalho de mobilidade, ele envolve a força, ele envolve a velocidade, ele envolve o movimento, não é... Tem movimentos lentos, dependendo do que eu quero, ele vai ser um movimento lento, mas, em geral, é um movimento rápido para o corpo conseguir se adaptar e conseguir responder àquela mudança de articular mesmo, aquela mudança do movimento que está acontecendo. Isso é fundamental, fundamental. Carol, sobre questão de liberação miofacial, o que você tem a dizer se é bom fazer antes ou não, faz depois de treino intenso, o que você acha, o que você tem de experiência para passar para os nossos ouvintes sobre essa questão de liberação miofacial? Faz antes, faz depois? Antes da prova? Um dia antes da prova? Dá umas dicas aí para tudo. Então, eu prefiro depois, porque quando você vai fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho mais, assim, não chega nem a ser uma liberação, o que as pessoas normalmente fazem não é liberação miofacial, é uma massagem mesmo, eu sei que o fisioterapeuta se ofende quando fala que a gente está fazendo massagem, mas é massagem. E é um trabalho essencial para o atleta, porque vai ajudar muito na recuperação dele, a gente está indo de forma mais profunda, a gente está indo de forma mais, ajudar toda a circulação, a retirada de toxinas, e sem falar também no fator toque, que faz toda a diferença. Quando você toca alguém, você acaba liberando endorfinas, você acaba liberando substâncias que fazem com que você tenha uma recuperação mais rápida, por incrível que isso pareça, às vezes, só o passar a mão, o carinho, ajuda o atleta a se recuperar, mas eu prefiro, quando é dessa forma, eu prefiro sempre depois, porque se você vai estar relaxando o músculo, se você fizer antes, o cara vai, ele não vai conseguir aplicar a força que ele precisa, normalmente o que eu faço antes é algo mais de ativação, ou seja, um movimento rápido e superficial, eu vou estar meio que dando uma ligada no músculo para ele perceber assim, preciso aumentar o meu fluxo sanguíneo aqui porque a demanda vai ser maior, então, assim, essa é a minha experiência, o que eu faço, eu não tenho nada científico que comprove isso, se tiver, eu não sei, mas é a minha experiência, assim, o que eu prefiro fazer, normalmente, até, nos outros meninos nem tanto, mas nem o que eu costumo às vezes fazer quando ele me pede, assim, falar, o músculo está meio travado antes da prova, eu vou lá e dou uma rapidinha, solta, uma ativada, e aí, beleza, meio que para dar um ativo no músculo, né? Qual Karate Kid, né? Papá, pronto, ativado, papá, vai! Massa! Isso aí! Uma daia chinesa, né? Que sai pisando em cima e entortando a pessoa. Tô louco! E assim, isso aí é um ponto bem legal e uma outra dúvida, eu que já já competi algumas provas de ultramaratona, essa questão do recover, o que você acha desse recover depois de provas de ultramaratona? O que você tem a dizer? E depois eu falo para não influenciar nada essa resposta. Eu acho muito bom e principalmente em provas assim, provas de ultramaratona, eu acho que faz uma diferença enorme para o atleta. Se você fizer com uma pessoa que está sabendo o que ela está fazendo, porque não é de nada a pessoa ir lá e enfiar a mão e querer machucar o músculo e meter o dedão, isso aí só vai machucar ainda mais. A gente tem que pensar que o músculo já está lesionado, porque as contrações e contrações fortes que são as que acontecem durante a prova, elas causam microlesõezinhas que precisam ser recuperadas para o dia seguinte, porque o cara tem que estar, vamos dizer, como novo. Se eu vou lá e meto o dedão, se eu desprego, vou lá no fundo, o cara está gritando de dor, isso aí, ao invés de estar ajudando, eu estou piorando. Então, assim, é dosar muito a mão. Onde eu posso ir um pouco mais fundo? O que eu tenho que fazer? Geralmente, por exemplo, no Brasil Ride, que é uma prova bem intensa, bem pesada, o meu tratamento pós-prova é de forma suave, profunda e suave, para que ele a se recuperar e não a causar mais lesões, não a machucar mais o músculo. O cara tem que sair da mesa, da maca, pelo menos de 50% melhor. O resto, ele vai recuperar com fome, com atuação. Mas ele tem que estar se sentindo melhor, ele não pode falar, nossa, estou dolorido. Não, se aconteceu isso, você fez besteira. Desculpa, muito a mão. Legal, porque é exatamente isso que o pessoal já correu dois Brasil Ride e algumas outras provas, é uma coisa que a gente conversa bastante lá com os fisioterapeutas que sempre acompanham a gente lá, eu, o Hugo, a galera, que essa parte do recovery em provas de ultramaratona vai chegar a uma determinada etapa que igual a gente brinca, que eu já chegava assim para o pessoal lá e falava, cara, é só carinho hoje, não aperta não, porque assim, está tudo dolorido, cara. E o mais engraçado é que realmente é só fazer um alinhamento da coluna, umas coisinhas bem leves e é uma coisa que eu sempre bato na tecla com todo atleta que vai para uma ultramaratona essa questão do recovery. Eu falo, cara, se você está indo, não é um gasto, é um investimento para a sua qualidade de prova. Então, assim, procura um bom, aí eu já recomendo, né? Se você for, depois você me passa seu contato que eu já mando para você também. Mas assim, eu sempre falo para os atletas, cara, você precisa porque você nunca foi, você não sabe como é que é desgastante você ficar quatro horas e meia, cinco horas, dependendo do seu ritmo, em cima da baia, você chegar, às vezes tem câmbio, tem um monte de coisa e no dia seguinte você tem que largar de novo. Então, é uma coisa que eu sempre pego muito com os atletas, assim, mas é legal, a gente vê que a gente está com a mesma linha de raciocínio, assim, é bem legal ver isso aí. Carol, nós já vamos finalizando também, porque se deixar, né, nós vamos falando eternamente. Olha só, mais duas perguntinhas aqui. a gente falou aí, né, o Paulinho trouxe a questão da recuperação depois da prova, você falou um pouquinho aí sobre a questão da importância, né, de trabalho à mobilidade e tal, e antes das competições, a gente vê que tem algumas pessoas que fazem alguns exercícios, tem outras pessoas que só aquecem, né, na bike, no rolo, enfim, você como terapeuta, assim, recomenda que os atletas possam ter uma rotina um pouco mais completa nesse aquecimento pré-competição, ou vai muito de cada um, precisa-se fazer uma avaliação antes, e falar, talvez você, só aquecimento na bike já é essencial para ativar o que a gente precisa, o que você tem tido na experiência, assim, você trabalha com esses exercícios que a gente chama, talvez, de ativação ou de mobilidade com todos os atletas, ou é bem específico? Assim, em competição, a gente tem um, vamos dizer, um mindset, uma forma de agir diferente do que seria no dia a dia normal, né, então, assim, normalmente, o que que acontece? Os atletas, eu deixo muito livre para eles, para o feeling deles, né, o que que eles estão sentindo no dia? Você está se sentindo bem, você está se sentindo travado, como é que você está, você quer fazer, você não quer fazer, eu dou essa liberdade para eles, em geral, eles gostam de fazer, e aí a gente faz, normalmente, quando a prova, quando a prova é muito cedo, aí não, essa possibilidade é mais difícil, porque a pessoa, a gente não tem tanto tempo, assim, né, então, a prioridade vai ser sempre o aquecimento no rolo, porque é o aquecimento mais específico para o que ele vai fazer, então, assim, quando dá, a gente faz um, né, um exercício mais levezinho, ou eu dou a própria, vamos dizer assim, aquecida eu mesma neles, né, dou aquela soltada manual para eles, para dar aquela ligada no músculo, por exemplo, no Brasil Ride, que as provas são, que a largada é muito cedo, a gente não tem tempo de fazer exercício, é só o rolo, e quando eles estão sentindo assim, ah, não, pô, tô travadão, aí eu vou lá manualmente e tento dar uma liberada, mas quando a gente tem um tempo antes, vamos supor, a prova é só mais a tarde, mais, sei lá, meio-dia, uma hora, que é o que normalmente acontece, a gente tem um período da manhã, vamos dizer assim, mais tranquilo, então, é o período que a gente faz essa parte de ativação, por quê? Para dar tempo para o corpo, ele vai ativar, mas sem causar nenhum tipo de dorzinha que ele possa ter muito antes da largada, entendeu? Porque aí também não vai ser bom, então, e normalmente antes da prova eu não faço os mesmos exercícios que eles fazem no dia a dia, são exercícios diferentes, são exercícios de mobilidade, são exercícios de ativação, mas são exercícios mais curtos, menos repetições, e exercícios que não vão estressar tanto o corpo deles, mas vai dar uma ligada, vai dar uma ativada, vai ajudar a articulação a movimentar melhor, então, o que a gente, o que eu faço normalmente antes de prova é isso, ou, né, no dia anterior também normalmente a gente faz, mas aí é diferente do que a gente faz no dia a dia, no dia a dia eles fazem exercícios, cada um faz uma série de exercícios específica para eles, e no dia da prova a gente faz uma, vamos dizer assim, todo mundo junta os mesmos exercícios, né, então assim, é uma coisa menos específica da pessoa, mas mais para ativar o corpo e preparar o corpo para receber o, a atividade, né, a carga pesada que ele vai receber durante a prova. No dia a dia, trabalha-se, vamos dizer assim, as deficiências, né, o que cada um precisa antes da prova ali, é aquele momento de fato, até porque não dá para melhorar nada, né, a gente só, o que tinha que ser feito já foi feito antes, antes da prova, você não vai conseguir corrigir nada, pega o que você já fez e bota em cima da bike, não vai dar tempo de mudar muita coisa não. Não vai inventar nada antes da prova. Olha só, Carol, a última perguntinha, e saindo totalmente do assunto, assim, mas é uma curiosidade, assim, que a gente está, é como que está seu coração para a etapa da Copa do Mundo, que vai ser na sua casa, você imagina que você deve estar, assim, bem animada, bem feliz, enfim, fala para a gente, a gente, quando entrevistou o Henrique, assim, ele estava eufórico, não podia dar muita informação ainda, mas ele já sabia que ia ser na casa dele, ele estava eufórico, então, assim, imagino que você também deve estar muito eufórico, enfim, fala para a gente como é que está essa alegria toda, hein? Ah, é, é tipo, é uma, eu estou muito feliz, assim, muito feliz de, pela primeira vez, isso está acontecendo aqui, e está acontecendo na minha cidade, está acontecendo aqui no meu quintal, praticamente, então, é uma emoção muito grande, assim, e, porque eu vejo isso não só como uma, uma conquista, é, para o país, né, mas eu vejo isso como uma, uma recompensa do esforço todo que foi a carreira do Henrique, né, de tudo que a gente, que ele trabalhou e que a gente trabalhou juntos e que, que a gente ainda está fazendo até aqui, isso tudo é, é, vamos dizer assim, é uma, é aquela cerejinha do bolo, sabe, aquela coisa assim, cara, nossa, eu consegui trazer uma Copa do Mundo para o meu país, para a minha família me ver de perto, para, para o mundo, para o mundo em que eu vivo, ver como é que é uma Copa do Mundo, e isso é sensacional, porque a maioria dos atletas brasileiros não tem essa possibilidade, né, de ir para uma etapa da Copa do Mundo, são poucos que vão, e poder ter essa oportunidade, ver de perto como é que é, ver de perto os caras que são os melhores do mundo correndo, é assim, é uma oportunidade incrível, é uma oportunidade única, você poder alinhar junto, eu, assim, eu não vou alinhar com ninguém, mas eu fico imaginando que se eu fosse atleta, eu ia ficar assim, tipo, caraca, eu vou estar alinhando, tudo bem, lá na última fila, mas eu vou estar alinhando no mesmo pelotão que o Henrique, que o Nino, que o Van Der Poel, que o Pitcock, cara, que demais isso, é uma oportunidade única na vida, sabe, de você poder estar com os melhores do mundo, assim, com os caras que são referências, com os caras que você olha e fala, eu quero aprender com eles, eu quero fazer o que eles estão fazendo, então, trazer isso para cá e trazer isso para perto das pessoas, é muito gratificante, assim, eu não tive participação nenhuma com isso, mas todo o trabalho que o Henrique teve, né, e que está tendo ainda, porque é um processo muito longo, é um processo complicado, não é fácil, não é só falar assim, oi, Simon, que é o diretor lá na UCI, oi, Simon, vamos lá, fazer uma prova lá no Brasil, ele vai falar, ô, claro, ok, não, não é assim que funciona mesmo, isso é um processo longo, de muita burocracia, muita coisa que tem por trás, e assim, quem puder e tiver, assim, a oportunidade de vir, venha, faça um esforço e venha, porque é incrível, assim, eu já vi outras, já fui em outras Copas do Mundo, mas assim, eu tenho certeza que a torcida brasileira é a melhor torcida que tem, né, então, eu tenho certeza que a festa aqui vai ser muito legal, que a galera vai curtir muito, que vê, né, os atletas participando e o quanto é diferente estar nesse pelotão, o quanto é diferente ver esse pelotão correndo, porque é uma coisa muito bonita, assim, é de se emocionar, você vê aquela sem cabeças, assim, passando numa, numa sincronia, parece uma reloada de aves, assim, parece um chame, é muito bonito, não é uma coisa que dá para se perder, quem tiver a oportunidade, venha. É uma aula ao vivo, né, e a gente não vai alinhar, mas dá para ficar debruçado na grade ali, cheirando um pouquinho de poeira, vai. Dá, dá para aprender muita coisa também, só de você ver as pessoas ali, dá para você, nossa, olha só, é assim que eles pedalam, é assim que eles fazem, não que a gente vai imitar, porque eu acho que o brasileiro, ele tem muita capacidade, além do que ele imagina, a gente tem muito complexo de virar lata, de achar que o europeu é melhor, que o de fora é melhor, que o internacional é melhor, não, cara, a gente é muito bom, a gente sabe fazer um negócio muito bem feito, só falta a gente acreditar nisso, sabe, e tomar isso e falar, não, eu consigo estar alinhado, mesmo que não seja amanhã, mesmo que não seja nessa etapa, mas sei lá, daqui a dois anos, três anos, quatro anos, eu consigo estar ali alinhado com esses caras que são bons, porque eu sou tão bom quanto eles, e essa é uma mentalidade que o Henrique aprendeu a ter, que os meninos estão aprendendo a ter, de você olhar para o lado e não falar assim, nossa, esse cara é melhor do que eu, não, ele pode até estar melhor do que você, mas ele não é melhor do que você, e você está ali junto com ele e pode fazer tanto quanto eles. Muito bom, e está chegando, galera, é abril, né, comecinho de abril, acho que ele entra dia 8, mais ou menos, né, então, se alguém precisar de lugar para ficar, aí chama a Carol, que ela dá um passeio na casa dela lá, brincadeira, não vai ter lugar, né, Carol, vai estar lotado com a organização da prova, nem lugar vai ter. Nem eu vou estar, mas é por causa de mim. Carol, vamos finalizando aqui, e aí eu queria, assim, agradecer imensamente que você tenha aceito o convite, de você ter vindo aqui conversar com a gente, e aí eu abri o espaço aqui agora para você, para você poder divulgar a sua rede social, falar seus trabalhos, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você, fica à vontade, se quiser fazer algum merchan, fica à vontade, fica à vontade, fica ao espaço seu agora, tá bom? O único merchan que eu faço é o meu mesmo, mas eu sou muito ruim para fazer isso, mas, assim, quem tiver interesse, o que eu faço é o que eu faço com os meus atletas, não é nada mirabolante, não é nada de outro mundo, não é nada, é o que faz diferença, e eu sei porque tem feito diferença para eles, e não só para eles, mas para outras pessoas também. Então, quem quiser, esse programa de exercícios, quem quiser um acompanhamento, vai lá no meu Instagram, me manda mensagem, o meu Instagram é bem fácil de achar, fiz a Vansini, não tem dificuldade, então, só procurar lá, e só me mandar mensagem, a gente conversa, e é o que eu faço, e estou aí para todo mundo, para quem precisar de ajuda, para quem quer melhorar no esporte, para quem quer dar um passo à frente, seja amador, seja profissional, tendo algumas pessoas que são amadoras, e falam, não, é porque eu quero me sentir bem, sabe? porque eu acho que o mais importante, não é você, você tem que praticar o seu esporte, mas você tem que praticar ele de uma forma que você se sinta bem, que você depois vai falar assim, nossa, eu não estou com dor, eu estou satisfeito, eu rendi o que eu podia render, eu estou crescendo, você competindo ou não, é bom você sentir isso, e a fisioterapia, ela tem o poder de te dar essa satisfação, essa capacidade, de você terminar o seu treino e falar assim, caraca, eu não estou com dor na lombar, nossa, estou me sentindo bem, então, se você não me procurar, procure outro fisioterapeuta, vou fazer merchan da profissão, procure outro fisioterapeuta, procure alguém perto de você para te ajudar, que vai fazer muita diferença na sua vida, um atleta que tem um fisioterapeuta, depois que ele não tem mais, ele, assim, ele sofre, ele sente muita falta, então, procure, tenha, e cuide do seu corpo, porque é só isso que você tem, Então, vamos finalizando aqui, mais uma vez, obrigado, tá bom? E agradecer também todo mundo que está escutando, se liga aí no nosso Instagram, sempre vai sair as novidades dos episódios por lá, e para conferir os episódios com imagem, vai, cola lá no YouTube, powercast.ciclismo, fechou? Então, valeu galera, valeu Carol, até a próxima. Vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.